Os melhores vídeos de Marroli Maquese dançando, tem bom? E é daqui a Fiu Panda, bem-vindo a Angola Record, subscreva no canal e deixe o like. Precisa de um profissional? Temos empregada domésticas, babá ou babysita, cozinheiro, garçom ou barman, designer gráfico, produtor de imagens, gestor de redes sociais, técnico de marketing e contabilista para a sua empresa ou residência. Liga já 934-689-004 Para, vai trocar de posição. Música 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 Uh, meu Max, pra, pra, pra Vamos lá, terminamos hoje, já são pão Mas não tem antes, eu confundo isso, eu não tenho Se agarrar, se agarrar, se me sentar Daquita, vai, eça, tipo, é pão Para, vai, eça, tipo, é posição Vamos lá, terminamos hoje, já são pão Mas não tem antes, eu confundo isso, eu não tenho Se agarrar, se agarrar, se me sentar Daquita, vai, eça, tipo, é pão A matemática já não é assim tão difícil Por causa do professor Antônio Blaise Jovelino Pascoal Vai até o seu canal no Youtube E tire tuas dúvidas sobre matemática Você que é universitário, aluno do médio Ensino de base, com apenas vídeo-aulas de poucos minutos Vais dominar a matemática por completo E aqui frisar que ele desenvolveu a fórmula Fils-Edu Um professor angolano a desenvolver fórmulas de matemática Uma fórmula que prova se realmente a divisão que a gente fez Está certo ou está errado Que mostre o verdadeiro valor do dividendo ou do divisor Você que precisa entrar em universidades a partir de 10 Tire da cabeça que a matemática é um bicho de 7 cabeças Vá agora no canal do professor Antônio Pascoal E tire todas as tuas dúvidas com vídeo-aulas de poucos minutos Terreno à venda no Zango 8 mil por apenas 1 milhão e 800 mil quanzas Com a dimensão de 20 por 15 Casas não acabada por apenas 2 milhões Casa acabada e finalizada por apenas 12 milhões Ligue já 934-502-754 Boa tarde pessoal, fiquem ligados Daqui é o Bruno, meu pai, quem é o vosso mestre Ternão com a música, cujoera, fita da Blue King Estou no melhor canal do YouTube A rola, venha, rouba